Nós estamos recebendo aqui no Horto Florestal, no Parque de Exposição Irineu Gomes Filho, para essa primeira noite de evento voltada para a educação, a Cristina Polly. Todo mundo já assistiu a Cristina como Supernani no SBT. Está tudo bem? Seja bem-vinda ao bar. Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigada. Ela é argentina, portanto, somos vizinhos aqui do Brasil. É brasileira já, né? Ah, sim. Faz muito tempo que estou aqui. Tenho uma filha brasileira também. Meus netos são brasileiros também, então já meu coração está aqui no Brasil. E como é que foi para você receber o convite para participar desta noite aqui no bar, desse evento voltado para a educação? Olha, foi assim com muito prazer, porque eu sempre acho que precisa falar muito sobre educação, porque a grande mudança para qualquer país, para qualquer lugar é a base da educação. Então, sempre que me convidam para falar sobre educação, eu fico muito feliz. E eu não conhecia o bar, é a minha primeira vez aqui, me surpreendi com uma cidade grande, né? Eu achei que era uma cidade pequenininha, mas é uma cidade grande e eu estou muito feliz de estar aqui. Já ouviu falar de Arim Barroso? Sim, claro. Nasceu aqui? Ah, é? Não sabia. Que bom. Pois é, mas o Supernanny me disse que o formato original da Supernanny é inglês. E a gente pensa que foi nos Estados Unidos. Como é que você está lá no BSBT? Renovou o contrato ou não? Não, não, não. Meu contrato terminou, eu não renovei o contrato, o programa está no ar com reprise. Mas existe uma expectativa de renovar? Olha, eu não sei, eu não estou sabendo de nada, eles não me chamaram ainda. Não sei, na verdade, o que está na cabeça do Silvio Santos. Na minha casa, todo mundo acompanha você, o seu trabalho, aliás, um trabalho magnífico. Parabéns por tudo que você apresenta lá no BSBT. Eu costumo dizer, já ouvi de um amigo, quem deseduca as crianças são os avós. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Não, os avós hoje estão com uma função, assim, muito importante que é de tomar conta dos netos porque os pais estão trabalhando. Então isso coloca nos avós uma responsabilidade de educar os netos, né, que não é deles. A função dos avós é curtir os netos, aproveitar os netos, brincar com os netos, estar bem com eles aí. Mas hoje essa função tem sido delegada para os avós por conta do trabalho dos pais. E isso às vezes desvirtua um pouco o relacionamento avós-filhos, porque a função deles não é educar, a função dos pais é educar. E eles estão com essa responsabilidade. Então, acontecem alguns problemas, vários problemas, mas a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais, não é dos avós. Voltando ao seu trabalho, ao seu papel, quanto tempo que você precisa para colocar nos eixos uma família que está desestruturada, aquele relacionamento pai e as crianças? Olha, pelo que eu tenho mostrado, assim, no programa, se os pais entendem que a principal mudança tem que acontecer neles, em duas semanas, que é o tempo que eu fico com as famílias para fazer toda a mudança, as grandes mudanças acontecem. Sr. Pernani, o celular, a internet, os grupos de WhatsApp, até que ponto que eles são um grande problema dentro de casa? São um grande problema dentro de casa e fora de casa também, dentro da escola também. São um grande problema, se você não supervisiona, eles ocupam o tempo das crianças e dos adultos também, e tiram todo esse convívio em família, esse relacionamento e deixam as pessoas isoladas, né? Então, é um grande problema e tem que ser controlado, tem que ser supervisionado pelos pais, e os pais têm que tomar consciência de que eles são os primeiros a controlar o uso do celular e do WhatsApp, de toda essa tecnologia que tem entrado na nossa vida hoje, que é maravilhosa, mas é também um grande problema. Existe, assim, uma técnica, uma dica para que ele possa ser um aliado? A dica é que os pais têm que assumir exatamente essa verdade, essa realidade, e eles têm que supervisionar o tempo que os filhos estão no celular, têm que colocar regras, têm que colocar limites, né? Mas eles têm que ser os primeiros a se colocar limites também, porque o exemplo dos pais é o que vai levar as crianças a agir de tal ou qual maneira. Para terminar com você, você tem uma plateia enorme aqui para interagir com você nesse momento. Esse ano, o Brasil, a educação pública foi, até aqui, agosto, de um péssimo rendimento. Muitas paralisações, muitas greves, teve aquela questão do caminhoneiro também aquela semana. Como recuperar? Dá para recuperar até dezembro? O que fazer? Como é que você analisa esse prejuízo, essa paralisação em 2018 que a educação pública no Brasil sofreu? Olha, eu acho que com todo o tempo que foi perdido, com todos os acontecimentos que você mencionou, realmente tem que ser feito um apanhado do que é mais importante, do que é fundamental para a gente recuperar nesse tempo. Porque nós temos muito pouco tempo, até o final do ano, são dois, três meses no máximo. E não adianta dar o conteúdo correndo de qualquer maneira. Então, eu sou a favor de fazer uma seleção dos pontos mais importantes para poder transmitir para as crianças de maneira correta e para que eles possam aprender. Porque a questão não é só dar conteúdo, mas para que eles se aprendam também. Eu faço votos que o homem do baú abra os cofres e possa renovar o seu contrato para que você possa ficar muitos anos fazendo sucesso no SBT e curtindo essa audiência por todo o Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada. Um prazer estar com vocês. Um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.